Música Música Mas que nada é a beauty Checa lá o look Seria o killer De niggas da night Mil olhos só pra uma Isso acaba em fight E depois com esse sexo No ar que he no Randy No ar que he no leu party Barrejim Shells de afar Sensual sexo Exe se molhar Se ela só tem um problema, curto ando em plena, não há quem o prenda Mesmo assim há freaks que babam, com uma ninchoeira, bro, não vale a pena Estás de bim, mas ela não dispensa, outro lifty, bro, nem pensa Sinto pena, pena, de uma mulher com fita, ela é tipo foda de barona It's a bra bra, essa garça eu quero dar a right E amor, não importa o que vão falar Baby, eu te quero, não importa os que vão jogar No to alirando, no to alirando, UNA, UNA Yo girl, gramei do teu bar e tuas curvas Yo girl, gramei do teu style, teu toque Yo girl, quero te casar, ter-te forever girl Te levar ao altar, ter filhos, no doubt Mas há um problema, gostas de chilar além da média Se não estás no nightclub, te apanho sentadinha na baraca com uma média E os niggas já comentam, mas Rada dizem, paga pra essa cena Quais virar um chifre de certeza, no pifo ela entrega com tudo Amor, eu te amo Não importa o que vão falar Baby, eu te quero Amor, eu te amo Amor, eu te amo Não importa o que vão falar Baby, eu te quero Amor, eu te amo Amor, eu te amo Não importa o que vão falar Baby, eu te quero Não importa os que vão jogar No toalirando No toalirando Ibane, Ibane